Assim do Red School, mesmo sozinho nunca mudo O problema é os carinha com o ouvido de veludo O Veludão O Veludão O Veludão Segura, quem tem amor tem paixão Quem tem luta e trofa no chão Que coisa linda E ritmo de rodeio A gente já tá vendo a molecada montada no burro E quem tá atrapado lá em cima Corsé de Drac Dali ele não sai, porque tem uma mesa do lado direito E um caixão com flor do lado esquerdo Não pode pisar, né? Dá azar Pisar nisso aí, ixi Não dá certo não, velho Tem a porta pra sair, mas tem uma minazinha ali E tem um maluco montando a mula segurando a porta A treta tá pra cima dele Tem dois Red School ali Desceram a escada Vão o que? Vão trocar de tarjeta agora? Corsé de descer Quem tá ali em cima? Tem outro ali, ó Cacetão 3 Nossa, Call of Death Vai esse mesmo Esse já tá com o nome Já tá no cemitério É aí mesmo E foi Olhou aqui o loot, pegou Pá Que isso? 10 SD 1K900 Vasilhame Que isso? Que vergonha é essa? Nossa, cara Que isso? Credo, gente Ah, viu? Vamos começar de novo Vamos começar de novo E na posição 5 Vamos de novo aqui agora Pra ver que tem um maluco trapado ali, ó Ele tá em cima do fogo O Psicotic Destroyer Psicotic Destroyer Tá ali tentando passar Pro lado de direita Mas não tem como Vai pro lado esquerdo Clica a mapa Mas não fica parado Corre Já tá na bosta Corre Que a molecada tá em cima de você Com um vale elemental Você vai começar a levar porrada E corre, fi Sai daí Clica a mapa Meu Deus O que tá vendo com essa molecada? Ó, tá batendo no vermelho Tá batendo na lona Vai Clica Vai Ô, meu coração Viu? Que ala Foi O que que tem aí? Olha aí Olha Abriu 67 Assassin's Star Baga Branca Ah Cadê o loot? Vai abrir de novo? Clica aí pra nós ver O que tem dentro Ó, que desânimo Ah, nossa Quanta coisa Uau Ó Como eu tô animado Ah, não Não Pera aí Pera aí Faz de conta que não aconteceu nada Vamos começar de novo Vamos todo mundo na posição 5 de novo Vamos lá Vai que agora dá certo Tá tranquilo Estamos em Venório O Tito Tempo O Cus O Cus Cus Pega o Cus Cus Gus Cus Gus Gus Entendeu? É esse o nome aí O maluco tá na fúria Tá dando rolê Tá procurando alguém pra tretar Ou tem um maluco aqui a ficar Que é isso O Tito Tempo Nossa Esse quase foi Realou que realou que não viu que mordeu a cadeira com o cu Vai Começou a clicar lá pra cima Foi no diagonal Agora tá tranquilo, né? Realou que tá vivo Depois da mordida que deu Agora não vai bater mais Já errou o poder Deixa quieto Bandona Bandona Esquece o Gus Gus O Up Sai daí, véi Para de bater nele Vai embora Relaxa, esquece Boa Vai no rolê Sai daí Não é disco isso Joga a moedinha pra trás Pros mendigos Vai embora Desvia do NPC Boa, linda garoto Que desviada magnífica Desceu a escada É nóis Opa, tem gente lá embaixo Tá lá Tá estivando o Roxy 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 Tem mana 609 mana E parado, chegou Boa Sacou de barro de porrada É isso A outra ajudou Nossa, que poder louco Esse barulho, hein? Subiu a escada É treta lá pra cima Minacinha não consegue sair Chegou outro maluco Pra tapar sair dele também Falando de mental Dá porrada nela Descendo, tá lá embaixo Tá com a cobra lá embaixo Pá, ó Sobe e desce PVP de escada louco Ih, tá saindo correndo Corre atrás Vai embora Vai, vai atrás da mina Vai atrás que é treta Ih, vai, vai que vai dar bom Mas peraí Mas cadê a Red Skull na cena? Ela vai pegar a Red Skull? Ele? Ai, caceta Vamos ver, vai Segue Segue a missão Vai É treta, então vai É porrada Lança a flecha Boa, garoto Ó, escadona Subiu, pá, desceu Continua no PVP Vai que não parou na escada Isso que importa Vambora Opa, tentou a Magic Wall Mais uma, vai Opa, quase que pegou, hein Continua na missão Vai, vai lá Vai que a mina tá ali pra cima Chegou Ó, porrada Deu, ih, alcançou Alcançou, passou pelas montanhas Pá, ó Tani Granhur Vambora, vamos correr Vamos correr que dá tempo O maluco tá O Gus Gus tá na fúria Tá querendo treta Hoje ele acordou com o dedo no botão Falando que hoje eu quero treta Hoje eu vou matar todo mundo Vambora A mina sumiu o mapa Deu perdido Ih, deu Lost Ih, já era, Jão Ih, que vergonha Volta Começa de novo Vambora Volta lá pra Venore Vai de novo na caminhada Que se já tromba alguém passando Aí sempre tem Vai que aparece de repente O O Lordão Lordetalo Red School Chegou melando a cueca Montado no urso Vou Vamos correr Montado no urso Vambora Ih, Red School Vai, ih, essa cabaninha ali Não deu pra esconder Na cabaninha Começou a descer Vai que a treta Tá pra cima dele Tá desviando Pra cima da cabaninha Montada no urso Que desviou por cima Ó, diagonal no pinheirinho Nossa Volta pra lá Aqui Ele já passou você Vai ter outro maluco Que cobrou Ó Ó Olha o poder do maluco Do meijo Ó Se liga nessa Ó Ó Que linda Capotou E agora Olhou ali Pegou Estátua da Devolvorga Estátua Da Devolvorga É pra dar sorte no lúter Não, não Parou De novo Começa de novo Até dar certo Vai Na posição 5 Vamos ver aqui agora Que isso Hum Zaste Zaste Tá saindo de Thais Thais é treta Chegou no NPC Analisou Mandou um high Pá Ou Yalahar Deu um diagonal ali Deu de cara na tauba Foi embora Montado no panda Desceu a escadinha Olha o DP Ó Enfeitado o DP Vou entrar aqui no DP Melhor Vamos por aqui Ó Ih Ele morreu Morreu durante a treta E tá voltando pra treta Ih Esse é macho Olha de corpo aí Olha o fogo Olha a treta Hum Chegou Cadê Tem Red Skull aí no meio Meu cacete Tem Tem gente lá pra cima Tem corpo no chão Tão batendo nesse Não Esquece esse Vamos ali pra cima O maluco pecar aqui Descassin full Ih Olha lá o Red Skull Achou Bate nele Comba ele caceta Não deixa sair não Pega o maluco O maluco tá de preto Cabelo branco Teninho marrom ali ó Só pegar Jão Vai que tá Red Skull Tá passando no fogo Tem um fardo alimentar Tem que entrar na panela E vai conseguir passar Vai E foi Olhou ali Opa Tinha boa hein Já começou a melhorar Não tinha o resto do loot Mas já começou aquela emoção Né Mas como foi só boa né Tá certo que boa Boa é boa Né Tudo bem Mas vamos fazer assim Começou a dar uma esquentada né Então vamos melhorar o produto Vamos começar tudo de novo Que vai que dá certo Vai Na posição 5 E é treta Nossa Nossa Que isso Nossa os poderes aqui Tá bravo hein A minazinha Red Skull Tá lá no lugar da treta Lá o teu filho chora A mãe não vê Red Skull Clica a mapa Reala Para o char Aquele desespero Quanto mais você precisa de pote Menos você consegue correr Né Tá ligado no desespero Porrada pra cima Nossa Que isso Se liga Encheva o Gramas Flan Do maluco Olha o tamanho da Ue dele 9 SQM Nossa Esse é forte hein Jão Ó Café com leite É só o Exo aí mano Vamos sair disso aí véi Caceta E a minazinha tá correndo Tá lá no canto Tá pensando na vida Parou Foi refletir Já começou a dar lag mental Lag nos dedos Já tá travando Já tá apertando Ele sabe o que tá apertando Já tá apertando O power do teclado Claro Tem aquele desespero Que você aperta o power do teclado A minazinha quer correr Tem fogo no chão Já atrapalou Carcaro o México Ó Um monte de gente batendo Agora o negócio ficou feio Pro lado do zé Agora não conseguiu sair mais não véi Vai pra cima dela Vai na porrada Nossa Os poderes são cada vez pior Que isso Jão Se liga no movimento Foi Clicou Nô Melhorou hein Vamos olhar de outro ângulo Agora a mesma 30 Outra pessoa clicando no loot Pra continuar vendo o que que tinha Já tava recheado Vai abriu Clica no corpo Meu Deus do céu Clica pra continuar vendo Vai Olha lá O corpinho Agora só sobrou a baga Olha Tinha mais coisa dentro da baga hein Aí ó Finalmente hein Uma jogada Se juntar todas dá uma Que tá acontecendo Que tá acontecendo Essa valeu hein Essa valeu que valeu O rolê do bagulho Não foi hein E por hoje é só pessoal Não deixe de deixar o seu like Comentar Compartilhar E se inscrever Nessa delícia de canal Manda pro seu amiguinho Manda pra sua amiguinha Clica no ícone do Facebook E curta a nossa página Clica no ícone do Youtube E se inscreva Clica no vídeo no meio da tela E assista outros vídeos Fique ligado no Cateróide Responde Que eu vou tá deixando informações Pra vocês sempre Das coisas que não dá pra falar Durante programação Você tá ligado né Perguntas que vocês fazem Até mesmo aqui Nesse Red School Vamos debatendo Sempre no Cateróide Responde Uma parada séria É nóis Formato novo Tô ligado Conto com vocês Fui Tô ligado no Cateróide Responde Tô ligado no Cateróide Responde Tô ligado no Cateróide Responde O que é isso?